Agora a gente vai conferir, vocês lembram né, que essa semana nós mostramos aqui aquela feira de noivas, aquele visual maravilhoso aqui, a feira aconteceu no Shopping Miller e a gente vai assistir agora um pouquinho como foi. A mostra de noivas, peguei o buquê e agora passou pela Praça Central do Shopping Miller entre quarta e quinta-feira desta semana. O público conferiu diversas opções, novidades e tendências para as cerimônias de casamento, passando por toda a parte do evento. Vestidos de noiva estavam à mostra, assim como opções de bolos, cheios de charme, decorações inovadoras, drinks saborosos e coloridos, tendências em fotos e vídeos, técnicas de maquiagem e muito mais. Quem quer casar e estava com dúvida, conseguiu esclarecer tudo isso com a ajuda da mostra. Peguei o buquê e agora? Agora é só casar. Que legal, né? Eu mesmo conferi, fui lá na feira ontem dar um abraço para as meninas prestigiar esse evento e realmente elas me falaram, muita gente que assistiu no Vermais foi lá, a gente fica muito feliz. Isso que a gente gosta, né? Tudo que a gente mostra aqui, quando vocês forem no lugar, pode falar. Assiste no Vermais, a gente gosta disso. Nosso núcleo Vermais, nosso time Vermais, coisa boa. Assiste no Vermais, nosso time Vermais, coisa boa.